e agora acabei o meu trabalho esse aqui é o nosso modelo tablet da seven mobile agora controla controla bem esse é o nosso logotipo seven mobile e agora acabei de fazer reparação porte chip agora controle eu vou colocar o meu chip e eu ponho chip no lugar como o meu tablet não tem carga aproveitei para colocar o cabo para carregar agora meu tablet meu tablet já tá carregar agora vou ligar presta atenção liguei meu tablet liguei meu tablet controla o tablet já tá ligado e sou o professor miguel ekanda pang o professor engenheiro da informática e engenheiro da software de telecomunicação agora controla meu telefone tá processado o chip já atuou meu telemóvel é processado desculpa está aqui já move seu essa aqui a rede move seu já atuou a rede vem a move seu e agora para acabar vou fazer teste vou fazer teste e vou fazer teste o meu teste vou fazer uma ligação fazer uma ligação para ver se o meu trabalho foi bom feito deste meu telefone meu tablet está chamar para hoje a aula acabou xau pelo todos esse é professor miguel de kanda pang engenheiro da informática do 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 do